A Secretaria Municipal de Saúde de Badibacite confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos na nossa região. A gente trouxe essa informação ontem aqui dentro do Balanço Geral. O paciente que tem 33 anos viajou para o exterior e em seguida apresentou sintomas da doença. Veja só. A cidade com pouco mais de 17 mil habitantes foi a primeira a confirmar um caso de varíola dos macacos na região noroeste. Ele é um residente no município de 33 anos que fez uma viagem para a Argentina, esteve em São Paulo e chegando aqui ele sentiu essas lesões na pele. Os sintomas são parecidos da Covid. Ele procurou a unidade básica de saúde onde tem o pronto atendimento. Foi atendido, o médico que atendeu teve uma dúvida, uma suspeita, encaminhou para o HB. No HB foi feito o diagnóstico. No dia 12 de julho, o homem de 33 anos procurou uma unidade de saúde em Badibacite após apresentar os sinais da doença. Em seguida, ele já foi encaminhado aqui para o Hospital de Base de Rio Preto, onde foi submetido a exames que dias depois constataram o diagnóstico de varíola dos macacos. Nesse momento é um quadro já estável, é um quadro sob controle, onde os sintomas estão diminuindo, ele está isolado e a tendência é que em duas semanas, a três semanas, ele fica totalmente liberado dessa patologia. No estado de São Paulo, 304 casos da doença já foram confirmados, sendo que 260 deles são na capital paulista. No município, alguns moradores ainda desconhecem a situação. Eu não sabia, não sabia que tinha não. Já outros seguem preocupados com a transmissão da doença no pequeno município do interior paulista. Eu fico preocupada porque a gente tem uma netinha, eu tenho uma netinha de 5 anos, tem meus filhos, né, que a gente convive, ele é transmitível, né, passa para outras pessoas. A gente tem que tomar todos os cuidados. Todo mundo tem que ter medo de uma contaminação dessa, né, uma doença dessa. Porque a gente não sabe até que ponto ela pode atingir as pessoas todas. Uma cidade pequena, uma cidade que vive pessoas em ônibus, muita gente trabalha em Rio Preto, quer dizer, daqui vai para Rio Preto, Rio Preto vai para outro lugar. Assim como ele foi viajar para São Paulo, para Argentina e veio para cá, pode ter, ir para Rio Preto. Então, a transmissão está aí, está solta. Procuramos Maurício Lacerda, médico-virologista. Questionamos se o caso confirmado no município de Badibacite preocupa a saúde da região. Preocupa relativamente na questão da saúde. Ela é uma doença nova na região, é uma doença nova no Brasil, cujas pessoas não estão acostumadas, não têm o hábito de fazer o diagnóstico. Mas comparado com os outros problemas de saúde pública que nós temos, ela não é um motivo de alarme muito grande. Com sintomas como febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço, dores musculares e as lesões que se espalham pelo corpo, a doença pode ter a transmissão evitada. Por isso, os especialistas alertam. É uma transmissão muito próxima, é de contato muito próximo, de contato com as lesões. As lesões que as pessoas têm são altamente transmissíveis. O isolamento por duas ou três semanas, que é o tempo que demora para cicatrizar essas lesões, é suficiente para impedir a transmissão. A bolitação é uma população que não deve também ficar em pânico em relação a essa situação, porque ela é uma patologia que aparece com sintomas parecidos com a Covid. A diferença dela com a Covid é que ela apresenta lesões no tecido da pele, lesões bolhosas, que tem um certo prurido. Os demais sintomas são iguais aos sintomas da Covid. É, se a gente for pensar em todos os problemas que a gente tem na vida, né, todos os riscos, nossa, a gente não vive, né. O importante é você seguir as recomendações aí de higiene básicas, né, sempre estar higienizando as mãos e muito cuidado. E se tiver contato com as pessoas, fiquem em alerta, não é verdade? Seguir as recomendações, o resto a gente vai caminhando e torcendo para que a pessoa se recupere o mais rápido possível, né. Mas existem outros problemas ainda maiores para ser enfrentados pela nossa sociedade, tá bom? Cuidado, né, alerta, mas a gente vai trazendo aí todas as novidades. Tomara que a gente não tenha outros casos aqui na nossa região.